Música Quando paro pra pensar O que o Senhor já fez por mim Uma enorme alegria invade todo o meu ser As tuas misericórdias Me cercam o tempo todo O teu cuidado E o teu carinho Me faz te amar Cada vez mais Até no mais alto céu Ou no mais profundo mar A tua destra me sustenta Por onde quer que eu vá Até no mais alto céu Ou no mais profundo mar A tua destra me sustenta Por onde quer que eu vá A tua destra me sustenta E a tua destra me sustenta E a tua destra me sustenta Vamos viver longe de ti Como poderia caminhar E os teus olhos Os teus olhos me veem E cuidam de mim Doidão de mim Doidão de mim Até no mais alto céu Ou no mais profundo mar Ou no mais profundo mar A tua destra me sustenta Por onde quer que eu vá A tua destra me sustenta Por onde quer que eu vá A tua destra me sustenta Por onde quer que eu vá Até no mais alto céu Até no mais alto céu Até no mais alto céu Ou no mais profundo mar Tua destra me sustenta Por onde quer que eu vá Por onde quer que eu vá Por onde quer que eu vá